Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor entre em apoia.se barra carlos eduardo valente. A partir de 5 reais você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50 arroba gmail.com Os três mal amados. De João Cabral de Melo Neto. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor dos meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. O amor comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios X. Comeu meus testes mentais, meu exame de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor demorou os utensílios de meu uso. Pente, navalha, escovas, tesoura de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor demorou o uso de meus utensílios, meus banhos frios. A ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém o sabia. Estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis onde, irrefletidamente, eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu minha infância. Minha infância de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. Rueu as conversas junto à bomba de gasolina do largo com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu o meu estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crescos e de folhas duras. Comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas que eu desesperava por não saber falar delas em verso. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão asseguravam. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. Comeu as futuras viagens em volta da terra, o amor comeu minha paz e minha guerra. O amor comeu meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. O amor comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. O amor comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu Abi Se inscreva no canal.